Mais de 3 milhões de albaneses são chamados à surnazeste domingo num clima de forte tensão. As eleições municipais são um teste para a futura integração do país na União Europeia e por conseguinte para todos os partidos políticos, sobretudo para o governo do primeiro-ministro, Sali Berisha. As últimas eleições legislativas realizadas em junho de 2009 mergulharam o país na mais longa crise política dos últimos 20 anos. Na altura, a oposição liderada pelo presidente da Câmara de Tirana, Edi Rama, contestou os resultados e exigiu a recontagem dos votos, o que não aconteceu. Nestas municipais, o líder da oposição e candidato à sua sucessão na Câmara da Capital vai defrontar o antigo ministro do interior. Enisa é estudante e afirma que não está muito interessada em eleições. Mas do que posso ver nos meios de comunicação, a situação parece estar muito tensa. Espero que estas eleições sejam calmas e respeitem os padrões europeus. O ponto culminante da tensão existente entre o poder e a oposição foi uma manifestação antigovernamental no dia 21 de janeiro, que fez quatro mortos. No decorrer da campanha eleitoral para as municipais, as autoridades ativeram mais de dez pessoas responsáveis por incidentes como agressões e ameaças a candidatos e três ataques à bomba.